Fala queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e eu vim falar da falta da defesa da torre em F8 protegendo o peão de F7. Até pintei o F7 aí pra vocês já verem. A torre, tadinha, ela tá aqui ó movimento diagonal? Não. Então, ela não estando em F8 ou em E7, ela não protege esse peão de F7. O que acontece agora com ele é que ele só tem a defesa do rei nessa situação. Ao jogar o Bispo capturando, eu tô dando duas opções para as negras. Uma continuação vai ser empate, a outra continuação é checkmate até na próxima jogada. As negras jogaram, você dá checkmate. E na outra você vai jogar e vai ter uma continuação de 5 a 10 minutos. Eu quero que vocês pausem esse vídeo, pensem nessas duas possibilidades que as negras podem fazer e como que você vai ou arrematar ou vai mostrar a linha de empate. Veja bem. Eu joguei de brancas agora. As negras têm que responder. Você vai falar pra mim a resposta das negras, que só tem duas opções. Ou captura o Bispo ou fode o rei. Você vai analisar essas duas opções. Numa, você vai ter a vitória, certo? E na outra, você vai ter um empate. Ou, assim, uma posição que está empatada. E que se você vai empatar ou não, serão outros 500. De 5 a 10 minutos. Por favor, primeiro. Você deve ter desfazado o vídeo. E viste que se o rei fugir pra H8, captura o torre, tudo normal, vamos continuar o jogo. Agora, se captura o Bispo, checkmate na próxima jogada. E aí, ó... Vamos pro próximo. De novo, o F7 só tá com a defesa do rei. Na situação do jogo, a torre tá em H8. Beleza. Capturei de cavalo, pra ameaçar a dama. É intuitivo essa captura, porque a dama tá presa. Então, eu tô usando isso aí. É o princípio da dama em perigo. Não existe esse princípio. Tô inventando agora. Mas e agora? Eu não vou perder minha dama. Capturei, Fábio. Dei cheque. Agora, colando esse cheque, eu dou quatro opções pra esse rei mexer. E eu afirmo que as quatro tem mais. Uma em dois, outra em quatro, outra em oito, outra em nove. É só ele escolher a forma mais rápida ou lenta de morrer. Vou mostrar a mais lenta e vou mostrar a mais rápida. As outras duas, vocês analisam depois. Vamos lá. A mais rápida. Cheque de... O bispo cobra o cheque. Dama captura. Bispo em... E6. Dama. F7. Cheque mate. Apoiado pelo bispo. Apoiado pelo bispo. Beleza. Qual que é a outra mais... A mais lenta, Fábio? O rei foge pra... F6. Eu ataco ele. Com o meu bispo. Protegido pelo cavalo. O bispo vai pra G5 e ataca o rei. O rei vai pra G6. Dama entra em A4. Cheque. Bispo cobre o cheque. Cavalo dá um duplex no rei e no bispo. Indo pra H4. A4. Recaptura. Cheque de peão. F4. Recaptura. Dama captura. E agora sim. A dama fez um favor pra esse rei. Ela acabou de prender ele todinho. O peão tá prendendo ele também. Desculpa. Então sim. Quando um peão subir, vai acabar o jogo. Ou seja, quando o peão de G2 pra G3 subir, ele vai atacar e vai acabar o jogo. Com o voto de espernear, as negas dão a dama. Só que agora o que as negas fizerem, eu consigo dar checkmate. Mostrei duas linhas. Tem outras duas que você pode analisar depois no T-Rs. Analisa. Pausa o vídeo. Volta. Que tiga a posição. Vê. Entende o porquê de cada lança. Isso que é interessante. Eu joguei uma ideia. Eu tô fazendo com esses vídeos. Jogar uma ideia de atacar esse rock. Obviamente se você assistir todos e treinar todos corretamente. Você vai começar a olhar pro rock inimigo diferente. Porque olhar é uma possibilidade de ataque aqui. Outra hora que passava despercebido na sua cabeça. No mais a mais. No link da descrição tem o Instagram da Academia, da Fecherd e o site da Fecherd. Mesmo Instagram pessoal. Caso vocês queiram falar comigo um pouco a mais sobre o xadrez. Eu respondo vocês por lá. Me segue lá também. Tem o site também. Chaz.com. E chaz. Chaz.temp. Para vocês treinarem os táticos. E treinarem jogos. Jogar torneio. Jogar. É muito importante essa quarentena. Bom. No mais a mais. Muito obrigado. Deixe o seu like. Ative o sininho. Se inscreve se você não é inscrito. Comenta. Porque isso vai ajudar muita gente. Tá? Compartilha também nos grupos de xadrez. Que tal? No mais a mais. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu.